E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como me vestia. É o que diz o trecho de uma música criada pelo grupo chileno só de mulheres, La Tessis. O objetivo é denunciar a violência contra a mulher. A coreografia tomou conta das ruas de Santiago. Centenas de mulheres com os olhos vendados cantam a letra, que viralizou nas redes sociais e se espalhou pelo mundo. Mulheres da cidade do México, Nova York, Madrid e Paris também repetiram a coreografia. O grupo foi fundado há um ano por quatro mulheres chilenas que, com a música e a dança, querem chamar a atenção do mundo para os direitos da mulher. O grupo foi fundado há um campeonato contra aromeo popular. O grupo foi fundado há um jogo de arte tonight, nos EUOC projetaram a toda a guerra.